Música Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo E dessa vez pessoal eu trago Minecraft no modo sobrevivência Continuando aqui a nossa série do canal E no vídeo de hoje galera a gente vai minerar na nossa nova mina Porque a gente está precisando de muito, mas muito diamante, ouro e também um pouco de ferro pessoal Então a gente precisa minerar, faz um pouco tempo que a gente não minera né E a gente hoje finalmente vai testar aquela nossa mina lá pessoal Oi meu Deus! E pessoal a gente também vai testar o nosso sistema de trilhos né Se você não sabe o que eu estou falando vai aí no vídeo que está logo embaixo aí na descrição do vídeo E vocês vão ver pessoal a gente construindo um sistema de trilhos Tipo o que tem mesmo nessas minas Oh meu Deus! Vou pegar uma poção aqui de visão noturna Porque eu estou sem tocha Vou levar uma pessoal, vou levar uma porque a gente não sabe né Não, acho que eu vou levar só uma mesmo porque isso é difícil pra caramba fazer essa poção E deixa eu ver aqui E novamente pessoal a gente está sem tocha mano, mas não tem problema não Ai meu Deus! Olha aí bicho, esses esqueletos aqui é chato pra caramba Eu botei esses golem aqui pessoal, mas eles não estão dando conta Realmente acredite, eles não estão dando conta de tanto bicho que nasce aqui pessoal Aqui a noite nasce muito, mas muito bicho pessoal Pelo fato de aqui não ter nenhuma tocha Mas eu vou estar vendo aqui, vou estar colocando umas tochas aqui Pra ver se diminui o spam de bichos aqui, certo pessoal? Ai cavalinho, bora lá Vamos lá Só de boa Deixa eu abrir aqui Eita maldito, eu estou quase morrendo Estou quase morrendo Comer aqui que eu estou nas últimas Vamos aqui de boa Pessoal, se você não sabe que mina que eu estou falando Essa mina aqui Essa mina ali Olha o maldito Essa mina ali pessoal Eu acabei de renovar ela Renovar não, reformar ela Acabei de reformar ela por completo Abre o maldito Acabei de reformar ela por completo Como vocês sabem, está esse sisteminha aqui De lâmpadas Muito legal, muito legal mesmo E pessoal, olha o sistema de trilho Que eu acabei fazendo aqui Aqui tem um baú pra gente colocar nossos materiais E também pessoal Olha meu Deus Aqui tem uma fornalha pessoal Aqui tem uma fornalha bem bacaninha Olha maldito Aqui tem uma fornalha na verdade Maldito Vamos pegar aqui Olha vamos aqui E vamos descer pessoal Mano, na verdade Vamos pegar aqui de boas E a gente precisa botar esse trilho aqui Olha Olha meu Deus, vamos lá Olha maldito Deu errado aqui pessoal Tivemos problemas Por que que não vai? Agora foi pessoal Olha meu Deus, vamos lá Vamos descer pessoal Até no último ponto Que a gente conseguiu fazer descendo E pessoal, esse sistema aqui é bem bacana mesmo Porque ele desce bem rápido Bem rápido mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Ele desce bem rápido pessoal Então é muito bacana Obviamente pessoal Pra você construir um sistema desse Como é um sistema Que você tem que subir Pessoal, eu aconselho vocês usarem Trilho de redstone Porque se vocês usar aquele trilho normal pessoal Vai demorar pra caramba E pessoal, deixa eu ver aqui Nos vídeos passados a gente minerou pra ali Que não foi lucrativo Não foi lucrativo Então hoje a gente vai minerar Pra cá E eu tô sem tocha Droga né Mas não tem problema não A gente trouxe poção de visibilidade De visibilidade não pessoal De visão noturna Pessoal, vamos ver se a gente consegue Minerar pra cá Porque aqui Ali já tá muito Já minerei ali Então vamos lá Ai, deu errado Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Só de boa Só de boa Então vamos aqui Pessoal, eu não Ah, tem uma pá aqui Tem uma pá Então vamos lá Só de boa Pessoal, tomara que a gente ache pelo menos um diamante Porque tá muito tenso A gente já tá ficando sem diamante E os nossos materiais aqui Como picareta E entre outras Já estão quase acabando Não estão quase acabando Mas a gente só tem esses aqui Pessoal A gente não tem mais outro E o nosso estoque de diamante Está bem no limite Então né A gente tá passando por dificuldade Aqui no Minecraft Pessoal Então vamos lá Pessoal, é bom minerar Porque a gente A gente pega bastante material A gente pega como pedra A gente pega também Ferro Se a gente encontrar Então é bastante lucrativo A gente minerar De vez em quando Então vamos lá Até agora A gente só encontrou pedra Ai, só pedra Vamos lá Só de boa Pegar aqui a minha pá Só de boas Pessoal, terra A gente não precisa muito não Já tô Pessoal, a gente tem Eu acredito que é Dois baús Cheios Lotados de terra Então a gente Não tem muita necessidade Da gente Estar carregando E guardando terra não Pessoal Apesar Que a gente precisa De areia Porque a gente Tem que fazer A plantação De cana de açúcar E a gente precisa também Não Vaca a gente tem Porque Eu tô querendo Pessoal É fazer bolo Porque bolo É bem importante Pegar o Carvãozinho aqui Porque A gente não pode Estar desperdiçando Mais nada Pessoal Então voltando aqui A gente precisa É De areia Pra fazer A cana De açúcar Na verdade Pra plantar A cana de açúcar Se eu não me engano Pessoal A cana de açúcar Ela só consegue Nascer Se for Na areia Então Vocês já viram aí Que a gente precisa De areia Então Eu não sei Onde mais ou menos A gente vai construir Não Mas eu acredito Que vai sair Nos próximos vídeos Porque a gente Tá precisando O nosso Criador De galinha Já tem Bastante ovo E a gente Precisa utilizar Esses ovos Né pessoal Pessoal Agora a gente Só encontrou Pedra Só pedra Pessoal Vamos aqui De boa Só pedra Pessoal Só de boas Vamos pegar Bastante Carvão Aqui Então vamos aqui Pessoal Vamos continuar Só de boa Pessoal Nossa visão Aqui noturna Ainda tem 5 minutos Né Então a gente Ainda tá de boa E pessoal Parece que a gente Vai encontrar Só pedra Mesmo Cara Aqui tá Tá bem Tenso Pessoal Deixa eu ver Se eu consigo Descer Mais um pouquinho Aqui Pessoal Vamos ver Aqui Aí pessoal A gente consegue Descer mais Então vamos aqui Só de boas Vamos ver Se aqui A gente consegue Encontrar diamante Porque aqui A gente já tá No último Vamos dizer No último bloco Do mapa Né Olha Redstone Encontrando pelo menos Redstone Pessoal Redstone É muito importante Tem gente que Eu pelo menos No início do Minecraft Minecraft Né Eu não dava muito bola Pra redstone Não pessoal Mas agora A gente tá precisando Bastante De redstone Para fazer Os trilhos De redstone Então a gente Precisa de redstone E ouro E ferro Pessoal Então a gente Tá precisando De bastante Material Material aqui Pessoal Eu vou Tá até Dando uma minerada Em off Aqui Porque realmente Nossa situação Aqui No Minecraft Tá muito tensa Muito tensa Pessoal Então vamos aqui Olha o Oslau Deixa eu Ver aqui Vamos ver Se a gente consegue Fazer um esquema Pessoal Ai pessoal Aqui tem larva Puta que pareia Tudo tem larva Pessoal Então vamos ver Aqui se a gente Pessoal Aqui tem larva Então vamos Tentar pra cá Pessoal De boas Carvão Pessoal Encontramos carvão Lápis azul Muito importante Também Pessoal Muito importante Lápis azul Que serve Para encantar As coisas Aqui no Minecraft Então é muito Importante Pessoal Era pra gente Já ter encontrado Diamante Eu não sei O que Que tá acontecendo Vamos aqui Redstone Pessoal Redstone Mais redstone Aqui Esse inventário Tá cheio Pessoal Vamos aqui Só de boas Vamos aqui Pessoal Realmente Parece que a gente Só vai encontrar É Só vai encontrar Pedra E redstone E um pouco De lápis Azul Porque A gente Não tá conseguindo Encontrar nada Aqui Pessoal Então Vamos aqui De boas Só de boa É pessoal A mineração De hoje Foi bastante Humilde Na verdade Né Vamos aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos jogar Pessoal Eu tô com muita Besteira Aqui no meu inventário Então vamos lá Ai meu Deus Vamos lá Vamos voltar lá Pra nossa casa Só de boas Comer aqui Uma carninha Olha o morcego Mata o morcego Vamos lá Pessoal Vamos subir Só de boa Ali tá Nosso meio De transporte Aqui dentro Olha pessoal A gente sobe Muito rápido Vamos lá Vamos lá Pessoal Aqui nossa mineração Ela foi bastante Humilde Infelizmente A gente conseguiu 53 carvões Packs de pedra Lápis azul E um pouco De redstone Somente isso Não conseguimos Encontrar Ferro E nem diamante Nem ouro Pessoal Foi realmente Foi muito decepcionante A nossa mineração Mas não tem problema Não pessoal É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De dar aquele like Vocês me ajudam muito Na divulgação do vídeo E do canal Lembrando que todos os dias Tem vídeo novo Galera E até a próxima Gameplay Tchau